Xadrez Avalanche. Como jogar. As regras são as mesmas do xadrez normal, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. Depois de mover uma de suas peças, você deve mover um dos peões de seu oponente um espaço à frente, em direção ao seu lado do tabuleiro. Para compensar a vantagem do primeiro turno das brancas, as brancas não empurram um peão até o segundo turno. O peão que é movido, chamado de empurrão, é sempre movido um único espaço. E o movimento nunca é uma captura. Ao realizar seu movimento normal, antes de empurrar, você não pode colocar seu rei em xeque ou deixá-lo em xeque, planejando desfazer o xeque com um empurrão de peão. Você deve realizar um empurrão de peão no final do seu turno, a menos que o oponente não tenha nenhum peão que possa ser avançado legalmente. Se você empurrar um peão, para que ele coloque seu rei em xeque, você perde o jogo imediatamente, porque seu oponente pegaria seu rei no próximo turno, mesmo que estivesse em xeque ou xeque mate. Quando um peão é empurrado para a última fileira, o dono do peão decide para qual peça ele será promovido. Se a promoção resultar em um xeque para o jogador, que está empurrando o peão, esse jogador imediatamente perde o jogo. Ampa-san não é permitido. O primeiro jogador a dar xeque mate no oponente vence.